Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queríamos obviamente cumprimentar os representantes tanto dos sindicatos presentes como da Comissão de Trabalhadores e dizer-lhes que para o Partido Socialista é fundamental a vossa presença tanto de organizações representativas como até de cidadãos anónimos porque são vocês que nos fazem ter um contacto com a realidade que é profundamente necessário na análise que aqui nos trazem desta vez os vários sindicatos e a Comissão de Trabalhadores Representativos na PT mas que de facto são cruciais para a análise das situações com que se confrontam. E sobre isso basta ler de facto aquilo que deu origem portanto a esta reunião e ter ouvido os senhores e a senhora representante daquilo que se passa na PT. Portanto, registámos o ambiente persecutório e de intimidação que graça, enfim, em termos genéricos na empresa, as situações de bullying, os abusos de situações de mobilidade geográfica e funcional, os contratos de trabalho também sabemos que está a haver problemas e fomos alertados para essa questão e aqui a deixamos. Nomeadamente de trabalhadores que são convidados a situações de cessação de contrato de trabalho com indenizações que não são as legais e com a ameaça que de facto se não aceitarem a indenização proposta o caso andará durante anos e anos em litígio nos tribunais eles nunca verão de facto essa indenização a que têm direito. Também queria realçar uma questão que nos foi apresentada e aliás temos aqui a carta da trabalhadora, ou seja, as situações persecutórias e de intimidação que nos e vos preocupam de forma muito premente não se referem apenas aos trabalhadores no ativo, também há situações de intimidação de trabalhadores na situação de reforma e de pré-reforma, neste caso de pré-reforma, em que inclusivamente se está a convidar os trabalhadores a partir de 65 anos de idade como se fosse essa a idade, quando toda a gente sabe que neste momento são 66 anos e 4 meses e portanto há 1 ano e 4 meses em que os trabalhadores, pelo menos é o que pode pronunciar esta carta, durante 1 ano e 4 meses ficarão numa situação extremamente fragilizada sem estarem sequer a descontar com a empresa a descontar para a segurança social. Portanto, este conjunto de violações flagrantes daquilo que é não só o Código de Trabalho, e aqui queria chamar também e alertar para a situação daquilo que eu e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista temos conhecimento, embora obviamente não de uma maneira aprofundada, os trabalhadores da PT têm os seus sindicatos representativos, portanto têm convenções que estabelecem condições de trabalho determinadas e próprias, extremamente avançadas para já. Eu lembro que têm cláusulas definidas sobre mobilidade geográfica, sobre igualdade e não discriminação, sobre a proibição de assédio, sobre a organização do tempo de trabalho. Portanto, o que me parece também é que para além da questão que aqui foi trazida e que todos nós sabemos que foi, digamos, a situação da PT musou drasticamente com a venda que foi realizada, mas também sabemos que em 2016 foi, digamos, foi negociada e foi acordado com os sindicatos novas condições de trabalho, não sei se por todos os sindicatos presentes, mas pelo menos por alguns dos sindicatos presentes. E, portanto, há neste momento um quadro que protege os trabalhadores, um quadro definido para além do Código de Trabalho. Sabemos também que muitas vezes entre aquilo que se assina em termos contratuais e os constrangimentos que as pessoas vivem nas empresas e os abusos é uma situação completamente diferente, mas gostava de colocar também aqui algumas questões, nomeadamente porque deste quadro e dos exemplos, nomeadamente que vos foram dados, e lembro, por exemplo, só para dar algum exemplo, as questões ligadas às carreiras profissionais, às categorias profissionais, em que foi dado, por exemplo, o exemplo da Secretária, que terá um conteúdo funcional definido. Gostava de saber também quais foram as iniciativas das organizações sindicais, nomeadamente o que é que, em conjunto com a Administração, se têm tido reuniões regulares, se estas questões foram colocadas e também, obviamente, não deixando de lado a via judicial. Para vos dizer finalmente que, como sempre, o Partido Socialista acompanha, como devem calcular, com grande preocupação e solidariedade todas as questões que foram aqui formuladas. E muito obrigada pela atenção. Tchau. Tchau.